Servindo de mais um vídeo de Project Slayers, mano, e sim, agora pra solar a Dungeon, a gente vai utilizar o mesmo método que a gente viu no vídeo solar boss. Ah, praticamente a Dungeon só tem boss lá dentro, né, quase, né, mas eles são boss ou NPCs. Então, pra gente solar esses boss e NPCs, a gente vai utilizar a famosa bugadinha de utilizar a ult, o ta, com os personagens e bem perto da parede, mano. E pra mim eles vão bugar, isso funciona com diversos aí, é, diversos, não tão dando sol, não, graças, ainda bem, né. Então, a gente vai continuar utilizando a mesma estratégia, né, é trancar os bosses, os bosses, né, os outros NPCs a gente vai trancar não, na parede, tá certo? Porque não faz a menor diferença. Só esperar os inimigos a acontecer aqui. Eu não sei se eu vou conseguir trancar eles na parede, mas é bem simples, é só lutar, geralmente com a do, ou da Momitrem, ou com a Sound. O pessoal disse que a Ice também tava funcionando, mas eu acho que não, cara, eu não faço a mínima ideia como faz isso. Só sei com aquelas outras duas lá. Que aí sim, é mais ou menos só lutar, perder uma parede aí, que eles acabam bugando. Tá certo? Isso, eu já tô apanhando, mano. Eu tô apanhando e nem começou ainda. Deve ter usado os ataques. Deixa eu ver o que é isso. Na verdade, o melhor bug mesmo, cara, é quando eles ficam bugados, mano, e eles não se mexem, tá certo? É só você ficar entrando e saindo de parte de partida, que uma hora eles não vão se mexer, cara. E aí é só você aproveitar, né, é lógico, né. Só dar aquela bela aproveitada. Aí você vai um por um e vai farmando aí. Tranquilamente, sem nenhum te matar, sem fazer nada, cara. Literalmente, é isso, cara. O único ponto ruim é que você não vai solar muitos aí, um atrás do outro, cara. Então, o tempo vai ser um problema com você aí. Você tem que tomar cuidado com o tempo, tá certo? Dropou um colar. Deixa eu pegar. Nesse sujeitinho, não. Não vou ficar pensando, porque pensar vai... Pela mais tempo. Tenta ir atrás desses que tem mais junto aí, ó. Tá em um só. Preciso de um monte de pontinho aí, ó. Acabou. O estágio do evento. E agora fica mais fácil de tá procurando os melhores aí. Tem que ter mais atrás de bosses ou qualquer outro aí. Tanto faz, cara. Mas isso daqui é muito OP, cara. Ó. Desbugaram. Entendeu? Tem chance dele ficar bugado. Ae! Socorro! Tá literalmente isso. Socorro, mano. Olha isso, mano. Que velocidade. Mas é, cara. O melhor bug é quando você fica tudo parado, mano. Pena que eu não consigo aproveitar muitos bosses aí. Mas é isso. Vou usar um pouco de minha lâmina aqui. Muito mais fácil. Peguei um pouquinho mais de longe. Nossa, a vida não engenera. Agora que eu percebi que eu tava sem o soco. Aí eu vou lá e cometo o mesmo erro. Já era, prendi um. A vida não engenera. Então, é. Isso é um ponto. Traz só a poção, mano. Põe bastante poção em trazer. Porque comprar poção é publicado, né? Bastante ataque de longe aqui. Serve muito bem. Querer cair no soco com eles não é uma opção. Tá certo? Ah, me pegaram de jeito já. Não é uma opção. Eu derrubei metade, mas não me pegou ainda. Olha isso, cara. Tá um bolo aí. Bom aqui pegar drop, né? Também, né? Poção. Pô, isso é um negócio que eu não quero, não. Bicho, tá morto, mano. E pro Alpac também é muito bom. O pessoal falou. Ah, já começou os eventos aí. Bosses spawnaram. Siname. O Akkadu também. Nossa, já ia pegar. O Percado vem aqui sozinho. É, os bosses não são tão fortes, mano. Mas o problema é que eles vão te desgastando com o tempo. Então, é bom. Você treina bastante e vem com... Bastante gente. Pelo menos quatro. Certo? Eu levo pelo menos uns cem pra cima. Bastante vida e... Usarap bom, mano. Não faz que nem eu. Vim aqui sem nada. É certo? Eu vim aqui pra timir sem nada e aí eu... Fui torrado aí pros bichos. É certo? Faz isso não, não compensa. Nem um pouco. É melhor ficar lá só nos bosses. Leve pra mim pegar dinheiro ou tem que pegar essas poções aqui. Então, é bem importante essas coisas. Essas espadas aqui. Disseram que é uma das melhores que tem, mas... Não é tudo lá aquilo. É uma das melhores que tem sim. Essas espadas aqui. Mesma coisa com a... A... A Sleer aí. A... Skite. Mas... Você consegue pegar melhores aí no... No mundo aberto lá mesmo lá dentro. É muito bom pegar drop. Lá aí. Então... Pegar itens especiais e tudo mais é bom, mano. Mas... Só se você for muito forte e tiver muitos amigos aí. E ainda assim eles podem te roubar tudo. Então é meio complicado, entende? É melhor mesmo continuar no... Ao menos que você queira vir pra cá. Pra fazer o... Bugzinho aí dos bosses. Trancar os bosses aí dentro. Trancar a maioria dos bichos aí dentro. E o tá bem perto deles aí. Que já era. Vai uns 50 pra dentro aí da pedra aí. E acabou, mano. Só felicidade. Só... Tem que jogar bem, entendeu? Então é isso o vídeo. Muito obrigado a assistir até aqui. Queira deixar o nosso canal. E... Falou, valeu. E até a próxima.